Mercadinho do bebê, imagina que nessa loja você vai entrar e fazer o enxoval completo do neném porque não falta absolutamente nada, olha o tamanho da loja tudo que você imaginar de roupa de criança aqui dentro você vai encontrar com certeza e eu gosto porque eles facilitam o pagamento bastante, por isso que vem gente de fora pra comprar aqui né Boris do interior faça seu enxoval e pague pelo preço de revenda, 31 anos vendendo barato quando eu falo de preço, bom ó, aqui Boris, te peguei agora eu sei que você não ia dar preço desse cobertor, mas eu achei ele tão fofinho 6 reais e 85 centavos olha gente, 6 reais e 85, muito gostoso né, um conforto pro seu neném também agora aqui olha, tem kits por exemplo, esse aqui é da 4R 4R, lindos kits, toda linha, todo preço bem trabalhado, com renda, com fita também, dá pra montar o quarto neném do jeito que você sonhou viu com vários kits aí, aqui tem carrinho também, uma variedade grande né carrinho, toda linha ó, roupa, vamos ver o preço então agora, aqui vem cá, vamos conferir de pertinho as roupas camisetinha, chega aqui pertinho ó, essas camisetinhas aqui com botãozinho do lado, manga longa, sai por quanto Boris? 1 real e 80 centavos, camisetinha, manga curta, manga comprita e body também, tudo o mesmo preço repete o preço 1 real e 80 centavos aqui, macacão a partir de 2 real e 95 centavos em plush plush 6 real e 95 centavos olha quanta cor tem pra escolher cobertor papi, espetacular, 100% algodão delicioso e uma infinidade de preços de macacão aqui já pra linha inverno, olha cada modelo lindo que vai ter né toda linha sobe pelo preço moleza que graça aqui, saída de maternidade saída de maternidade e esse kit que vende muito promoção do ano a partir de 28 reais, 8 peças aqui no Mercadinho do Bebê são dois endereços pra você essa loja que a gente vai falar agora tem um estacionamento né Rua Domingos Faiva 270 ao lado da Estação Metrô Brás e Rua Maria Marculina 248 aqui na Domingos Faiva estacionamento gratuito ao lado da loja o telefone é 2789749 Mercadinho do Bebê, não perca